. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Agora em Brasília, 8 horas 31 minutos. Revista Justiça. Debate. Direito Constitucional, Damares Medina. Professora, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Obrigada. Bom dia a todos que nos ouvem e assistem. Também está conosco aqui na Rádio Justiça. Essa advogada é mestre em Direitos Humanos, pesquisadora do campo, violência obstétrica e mortalidade materna, diretora jurídica da ONG Artemis e integrante do Instituto Anise Bioética, cofundadora da Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero, Raça e Etnia, ex-presidente da Comissão da Mulher Advogada do ABDF, doutora Ilka Theodoro. Bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Obrigada, Sérgio, pelo convite. Agradeço a audiência. Também está conosco o Defensor Público Federal e atualmente na direção da Escola Nacional da DPU, doutor Edson Marques. Bem-vindo também. Seja mais uma vez bem-vindo e bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, minhas colegas, Érica e Damares. E bom dia ao público também que nos ouve. Doutora Ilka, doutora Damares, doutor Edson, como falamos aqui no assunto, né? Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. É importante esclarecer que isso ocorre e é uma situação muito triste na nossa realidade brasileira. Quem começa? Damares? Sim, claro. É um privilégio estar aqui falando desse tema que é incômodo, né? Porque é transversal, interseccional e nós, às vezes, nos afastamos de temas que provocam esse incômodo, mas a data em celebração contra esse fenômeno social é importante para que a gente não feche os olhos para o que acontece no dia a dia, né? E eu gostaria de começar, né? Quando a gente fala sobre exploração sexual, tráfico de pessoas e crianças, vem aquela imagem, muitas vezes, hollywoodiana, daqueles filmes, né? Algo muito secreto, escondido, mas eu gostaria de compartilhar um crime que chocou a França e o mundo inteiro há algumas semanas, que diz respeito ao Dominique, que é um marido que sedava a esposa por 10 anos para vender, explorar ela sexualmente. E foi um crime que chocou tanto a Europa, porque mais de 80 homens participaram desse crime com a autoria e ele filmava o conteúdo dessa exploração sexual e vendia nas redes sociais, na internet, o que mostra também como as redes sociais, a internet e esse submundo da Deep Web contribui para retroalimentar a exploração sexual e o tráfico de pessoas. Então, esse crime eu achei muito emblemático, porque mostra que pode estar do nosso lado, não é nenhum monstro, não é nenhuma, né? São redes internacionais, aí o Edson pode falar muito propriamente sobre isso, mas também é um crime que permeia todos os espectros da sociedade. Vamos lá, doutor Edson, explicando para o nosso ouvinte. Sérgio, a situação é bastante... a data a gente não tem muito o que comemorar, a gente, na verdade, se preocupa efetivamente, então é um alerta, né? Então, essa data ela sempre traz para a gente esse alerta de que a situação de tráfico de pessoas, tráfico de crianças, tráfico de mulheres, sobretudo para a exploração sexual, é uma situação que assola muito o Brasil. O Brasil é um dos principais países que são vítimas, que é vítima desse mecanismo, sobretudo, a gente estava discutindo aqui mais cedo, né? Sobre a questão da internet, a internet permitiu muito isso, né? Então, nós temos esses sites hoje em que você tem ali o aliciamento das pessoas por questões econômicas, questões sociais, e as pessoas vão acreditando que elas vão ter uma vida melhor em outro país, né? Sobretudo Espanha, Portugal, está tendo um avanço até interessante, né? A Damares colocou bem aqui, por questões... as pessoas fantasiam as coisas, né? Então, a gente está tendo no Brasil hoje uma inserção da cultura coreana, né? Dos doramas, né? Então, as meninas, elas ficam com aquele fetiche, ah, coreano e tudo mais, e está tendo uma rede de exploração, rede internacional de exploração, que está levando para a Ásia, né? Com promessas de lucro, com promessas de lucro alto, através de criptomoedas e essas coisas todas, mas para esse tipo de exploração. E, em regra, a exploração, claro que ela atinge homens e mulheres, mas ela é uma questão mais de gênero mesmo, feminino, sobretudo mulheres negras no Brasil, elas são muito traficadas, né? Sob esse fetiche de que vão para o exterior, vão arrumar um namorado, às vezes arrumam um namorado pela internet, se passa por aquela situação toda de... que está namorando, que encontrou um parceiro, e, às vezes, vão para fora, chega lá, a situação é completamente diferente do que elas imaginaram nesse encantamento virtual que, às vezes, ocorre pela rede mundial. Doutora Euka, por favor. Então, essa questão do tráfico de pessoas, né? Ele tem essa perspectiva de uma violência de gênero e, quando se trata de exploração sexual, ele está relacionado, o tráfico de pessoas com exploração sexual, quando a gente fala de mulheres, né? Mas também é importante marcar que não é só uma questão de gênero. Tem uma perspectiva racial também colocada quando a gente fala de tráfico de pessoas no Brasil. E aí a gente tem as mulheres e as meninas sendo traficadas muito para fins de exploração sexual, mas a gente também não pode deixar de registrar, apesar do dia hoje ser específico para falar sobre a exploração sexual de mulheres e meninas, mas a gente tem o tráfico de pessoas também de homens numa perspectiva de execução de trabalhos análogos à escravidão. Então, a gente tem essa perspectiva racial marcando o tráfico de pessoas, sendo que os homens são traficados com uma perspectiva específica para o mundo do trabalho e as mulheres para a exploração sexual, as mulheres e meninas. E justamente ele pega na questão da vulnerabilidade, que também tem um marcador racial muito grande no Brasil, meninas negras, meninas indígenas. O norte do Brasil tem assistido, né? De forma assustadora, a exploração sexual de meninas, muito grande. Hoje a gente já tem gestações de meninas, eu pesquiso mortalidade materna. Os maiores números de morte materna acontecem entre meninas de 10 a 14 anos, nesses lugares, né? Então, um número muito expressivo e meninas que são justamente atingidas por essa questão da exploração sexual. Meninas indígenas, inclusive. Então, a gente não pode perder de vista que o tráfico de pessoas, ele tem esse marcador de gênero e de raça, muito forte, muito apresentado em todos os dados, em todas as perspectivas. Doutora Ilka, e Marajó? Realmente é uma situação assustadora que acontece lá? Não só Marajó. Território Yanomami, Marajó, praticamente toda a região amazônica é muito marcada por essa questão da exploração sexual, que vem junto... Se a gente pega o Brasil, são 500 anos de práticas, desde a colonização, a gente, mesmo depois da independência, a gente tem práticas que continuam sendo muito coloniais. Então, a colonialidade é algo que marca todo esse processo e marca essa forma de agir. Então, a Amazônia ainda é objeto, ainda é marcada por esse modus operandi que, no final das contas, acaba por aliciar essas meninas e para explorá-las sexualmente. Então, tem esse marcador muito forte, não só em Marajó. Marajó é só um dos exemplos mais visíveis, mas isso está em toda a região. Só para contribuir com a Ilka, às vezes a gente pensa, e aí a gente acredita também que essa é uma situação que é da brasileira, em regra, a gente tem das pesquisas todas, foram 98% das brasileiras que foram para o exterior e foram vitimadas assim, da pesquisa recente, feita pelo Ministério da Justiça, junto com a ONDC. Só que acontece, o que a gente tem também são pessoas que são escravizadas e são exploradas sexualmente no Brasil. A gente tem esse fluxo migratório muito grande no Brasil, de paraguaias e, hoje, sobretudo venezuelanas, que entram ao Brasil e aí sofrem também a questão sexual e também a questão da exploração por trabalho escravo, não só de brasileiros, nós temos isso muito. Eu participo de alguns grupos de atuação em resgate de trabalho escravo, e a gente identifica essas situações mesmo. O Brasil não só no norte, obviamente que o norte é uma porta de entrada, e aí as populações indígenas também sofrem com isso, mas a gente tem esse fluxo muito grande e o Brasil também, além de ser um país de origem, de rota para o tráfico internacional de pessoas, ele também é um país que recebe muitas pessoas traficadas por suas diversas questões. Aqui a gente tem um conteúdo de exploração por trabalho e exploração sexual. Geralmente, para fora, é exploração sexual, geralmente, mas, como a Ilka bem colocou, também existe a exploração, sobretudo a questão racial mesmo, exploração para fins de escravidão. Doutora Damares? Eu achei muito interessante o recorte da Ilka, porque a questão dos povos originários aqui no Brasil é praticamente invisibilizada. E a Constituição, ela trouxe promessas muito concretas com relação à preservação dos povos indígenas, que são os povos originários brasileiros, garantindo status como a permanência deles em isolamento, a convivência deles com a nossa sociedade, não necessariamente se submetendo às regras do país, e, em um terceiro estágio, a integração efetiva. E nós vemos, hoje em dia, e a ação, a mesa de conciliação do marco temporal é um sintoma disso, que todas essas promessas não foram cumpridas pela Constituição. E, quando a gente analisa essa questão de exploração sexual, tráfico de pessoas, é uma comunidade completamente, assim, à margem da proteção estatal, tanto ativa quanto passiva também, então, gera um problema que, muitas vezes, sequer é discutido, sequer é visibilizado, porque até as pesquisas, eu acho que são muito ainda incipientes, não tem uma literatura, dados muito concretos, até porque a Constituição garante também o isolamento dos povos. Então, eu acho que nós precisamos, nessa quadra histórica e com as redes sociais, voltar os olhos para a centralidade dos povos originários, não apenas no Brasil, mas na própria Constituição. Porque eu vi, nesse movimento, dessas mesas, da mesa de conciliação, e o abandono da Associação dos Povos Indígenas, um recado muito contundente, muito forte, no sentido de que a nossa Constituição, ela é muito precursora, ela protegeu, e é importante que a gente volte os olhos para a centralidade de quem estava aqui primeiro, antes de todo mundo chegar. Então, eu acho que é importante a gente refletir também como esses povos originários são afetados por esse crime, essa prática tão antiga e tão atual. Pergunto para o senhor, doutor Edson, como que a DPU vem acompanhando isso, iniciativas, então, para combater essa exploração sexual e o tráfico de mulheres e crianças? Então, Sérgio, e é importante, a DPU sempre tem um canal aberto para atendimento dessas pessoas, sobretudo porque as pessoas que são vítimas de exploração sexual, de tráfico de pessoas para exploração sexual, elas se sentem envergonhadas. Primeiro, há uma baixa notificação porque elas se sentem envergonhadas. sentem ali que se usa, elas foram enganadas e normalmente elas não gostam de notificá-las, elas se restringem em dado momento a tentar voltar para o país. E nesse sentido, a gente tenta, da melhor forma possível, com uma rede de apoio não só jurídica, mas também psicológica e social, inseri-la no retorno, através da cooperação que a gente tem com o Ministério das Relações Exteriores. uma atuação nossa também no campo internacional, nós temos uma assessoria internacional, como também a atuação interna. Nós temos os grupos de trabalho, um desses grupos é o grupo que atua com tráfico de pessoas, tráfico de pessoas e tráfico de mulheres, e temos os grupos mulheres. Esses dois grupos, eles atuam conjuntamente, fortalecendo essa rede de apoio. Então, a gente faz, junto com a ODC também, junto com o Ministério da Justiça, algumas inserções, por exemplo, fizemos há uns três anos atrás, quatro anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, a gente fez algumas inserções em aeroportos, tentando difundir aquela comunicação, orientação das pessoas, para tomar alguns cuidados em relação a que tipo de trabalho você está realizando no exterior, que às vezes parece que tudo é legítimo. Por incrível que pareça, a gente teve recentemente um caso até que uma pessoa foi contratada com um contrato todo perfeitinho com o advogado feito, chega lá e ela foi explorada sexualmente. Então, havia uma aparência de legalidade. Então, a gente tem, a gente além do cuidado do atendimento em si, no pós-resgate, a gente também faz essa orientação na atuação. Então, as mulheres, ou os homens, ou as crianças que, de algum modo, foram violentados, ou tiveram ali algum problema nesse sentido, pode procurar tanto a Defensoria Pública quanto o Ministério das Relações, qualquer Embaixada, ou Consulado Brasileiro, que lá estão preparados para fazer esse atendimento inicial e já entrar para a rede. A rede é a Defensoria, o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores, o NDC e todos os parceiros que nós temos aí para fazer esse atendimento. Aí você às vezes procura assim, ah, mas a Defensoria faz esse atendimento lá fora? Não, a gente não faz efetivamente o atendimento jurídico lá fora, a gente não tem essa competência para fazer. A gente, na medida possível, já localiza um parceiro, já internaliza aquela pessoa nos parceiros e aí já faz o repatriamento daquela pessoa, é um direito dela ser repatriada, ela tem esse direito de ser repatriada, então a gente faz essa orientação também. Aqui no âmbito interno, a gente tenta utilizar toda a questão do apoio, encaminhando para os organismos, as entidades que possam dar a cooperação psicológica, a cooperação de inserção no trabalho e a educação em direitos e tudo mais. Além da busca por todos os outros direitos que elas tiverem. Então, a gente tem um grupo específico que atua só sobre o tráfego, mas tem outros grupos paralelos que fazem isso, além da assessoria internacional. Depois, no finalzinho, se quiser, eu deixo o e-mail da gente, os contatos, para que as pessoas possam utilizar. Deixa eu já até marcar aqui para não esquecer. Mas, doutor Edson, uma pessoa, quando vai para o exterior e entra nessa, entre aspas, roubada, a primeira coisa que o agenciador, o criminoso faz é tomar esse passaporte da pessoa. E a pessoa acha que estou sem passaporte, estou aqui, não sou ninguém. Isso é verdade? Isso é verdade e tem uma situação. A Ilka bem colocou aqui que os indígenas também são sequestrados. Vamos colocar assim. Por quê? E, geralmente, as pessoas são sequestradas porque não tem documento. Então, às vezes, o tráfico, a rede, faz uma documentação aqui e leva essa pessoa sem documentação. Chega lá, a documentação está retida. Ou paga todo o passaporte da pessoa, chega lá, a pessoa está retida com o passaporte dela e fica devendo até. Então, como é que a pessoa vai fazer na situação? Ela não tem documentação, geralmente ela não fala aquela língua, geralmente ela não tem contato nenhum naquele país. O contato que a gente fala, primeiro, porque as pessoas também ficam com receio de procurar a polícia local e, às vezes, a polícia local faz parte daquela rede. A gente tenta dizer o seguinte, o melhor ambiente para você se inserir é buscar localizar onde há um consulado e aquele consulado ali ou consulado ou a embaixada brasileira ou a embaixada de um país da América mesmo, se não tiver uma brasileira ali, e procurar ali e se inserir ou se localizar na embaixada rapidamente. É o mecanismo mais rápido, mesmo que você não fale a língua, mesmo que você não tenha documento, porque, de fato, um fator que é de violência, de abuso ali, é a retenção de documentos. Então, a pessoa justamente retém documentos para isso, para que a pessoa ou fique trabalhando de forma semelhante à escravidão ou seja abusada sexualmente. Doutora Ilka, essa é uma realidade, então? É uma realidade. E uma coisa que eu sinto bastante falta quando a gente fala desse assunto é a questão dos dados. É muito importante que a gente tenha os dados para identificar os mecanismos que essa violência, a forma como essa violência opera. Então, a gente ter os dados exatamente de quem são as pessoas que estão sendo vítimas dessa exploração, dados por idade, dados desagregados por raça-cor, dados desagregados por região, porque o tráfico de pessoas e a exploração sexual, elas nunca estão descoladas de outras formas de crime, de outras redes criminosas, de outras redes, inclusive internacionais. Então, é importante a gente ter esses dados para poder mapear exatamente o que está acoplado ali. Na região norte, a gente sabe que tem a ver com a questão do garimpo, a gente sabe que tem a ver com o tráfico internacional de drogas. Então, as coisas estão sempre muito relacionadas e a presença desses dados podem favorecer bastante o enfrentamento de todos esses crimes. A gente tem uma dificuldade com a produção de dados no Brasil. Às vezes, até se produz os dados, mas a forma como esses dados são utilizados nem sempre são efetivamente para o enfrentamento. Então, a produção dos dados é importante para poder se mapear exatamente esse perfil e poder fornecer também o processo de informação ali para aquelas pessoas que estão em condição de maior vulnerabilidade, porque é possível identificar as regiões, os locais, onde existe uma maior vulnerabilidade das pessoas, das meninas principalmente. Então, é um fator importante a construção desses dados, a produção desses dados e a divulgação desses dados. doutora Damares, e direito constitucional, onde entra nessa proteção às vítimas? Entra em todos os aspectos, porque a dignidade da pessoa humana, como é um crime muito marcado pela questão de raça e gênero, a igualdade, a questão de direitos entre homens e mulheres. E é interessante notar, tanto na fala do Edson, quanto da Ilka, a complexidade desse tipo de dinâmica que sempre anda muito acoplada a outros crimes, não só tráfico de drogas, a questão da prostituição também. E tem um dado relevante, a grande maioria das denúncias são feitas pelas próprias vítimas. Então, há dados que indicam pelo menos 50% de subnotificação. Então, acaba sendo uma prática perfeita, porque as redes sociais, a prostituição online e a pornografia também online se retroalimenta disso, a vítima se sente envergonhada por ter sido manipulada, por ter sido iludida. E é importante a gente trazer marcadores que diferenciam a exploração sexual da prostituição. Porque, a rigor, no âmbito internacional, alguns países têm uma postura de regulação, outros de abolição. Mas o fato é que, num país desigual como o Brasil, onde essa questão de raça, de gênero, ela é marcada por extrema vulnerabilidade, não é possível a gente conseguir traçar uma linha nítida entre o que é prostituição e o que é exploração sexual. até porque a questão, por exemplo, a principal componente seria o consentimento. Só que, em situações de extrema vulnerabilidade, de extrema pobreza, não há de se falar em consentimento. Então, é uma questão também social que está ligada a um país continental, como o Brasil, com grandes diferenças regionais, multifronteiriço, o que permite também, estimula esse tráfico de pessoas. E a Constituição, ela, nossa Constituição, ela é fantástica, porque ela procurou tratar de todos os problemas de um país complexo e multicultural como o Brasil, mas muitas das promessas ainda estão a ser cumpridas. E é um projeto, realmente, em aberto. É importante a fala do Edson e da Ilka, porque nós temos essas dificuldades de atuação, mas a gente percebe que as redes estatais, elas atuam, sobretudo, no acolhimento. Mas, no âmbito da prevenção, ainda tem muito o que se avançar. E eu acho que os dados que a Ilka destacou são essenciais para que a gente possa construir uma rede preventiva, até informativa. E, por fim, falar também dessa questão da pornografia online, principalmente da pornografia infantil. tem uma ação aqui em São Paulo, que tramita no Tribunal de São Paulo, que foi ajuizada pelo Centro de Advocacia e Prática Jurídica da FGV São Paulo, pela professora Eluísa Machado e alguns alunos, que busca responsabilizar esses hubs de pornografia por conteúdos infantis que são disponibilizados, porque isso dialoga também um pouco com a questão da regulação das redes sociais. Porque, antigamente, a gente tinha uma legislação, uma mentalidade sobre internet que equiparava esses provedores ao carteiro. Ou seja, o carteiro não é responsável pelo conteúdo da carta que entrega. Só que, hoje em dia, tudo mudou. As redes sociais, elas são verdadeiros vetores de algoritmos, formação de opinião, propaganda, e, cada vez mais, esses hubs de pornografia, eles exercem um fator extremamente perverso, tanto na divulgação do conteúdo dessa exploração sexual, que, antigamente, era só presencial, mas, hoje em dia, é gravada, e gera dinheiro, gera engajamento. Então, existe um mercado gigantesco e esses provedores, muitas vezes, querem sair ilesos do conteúdo que disponibiliza. Então, essa ação que foi ajuizada em São Paulo, eu acho ela muito interessante, porque ela é fundada também no princípio constitucional da prioridade absoluta da criança, que é, também, um pilar da nossa Constituição, muitas vezes, ignorado, porque, quando você fala da prioridade absoluta da criança e do adolescente, você está falando da prioridade absoluta da mãe, também, porque não há de se pensar criança sem mãe, criança sem mulher. Então, é uma questão muito interligada. Existem ações semelhantes nos Estados Unidos e na França, também, mais ainda em tramitação. Não existe uma condenação propriamente dita, mas é importante a gente notar como, nesses tempos de novas tecnologias da informação e comunicação em redes sociais, tudo está extremamente ligado e os grupos vulneráveis são os primeiros a serem afetados e o que escala um problema que já era antigo e dá uma multitudinalidade muito interessante, mas muito triste, também. Doutora Edson, essa exploração infantil, também, até pela internet, o senhor já comentou no início, a DPU também acompanha isso, tem frentes de combate? Ô, Sérgio, só pegar um ganchinho do que a Damaris falou, só para contribuir, e aí eu entro no teu ponto, em relação ao consentimento, Damaris, que aí eu acho importante a gente reforçar isso, porque as pessoas, elas têm essa ressalva, esse receio de comunicar, e aí daí a subunitificação, justamente por esse ponto, que a Damaris colocou bem, porque às vezes a pessoa consente inicialmente, mas ela está sendo enganada, então ela foi fraudada na opinião dela. Então, esse consentimento... De poder muito forte, né? Exatamente. Então, esse consentimento, na verdade, ele é inválido, então não é porque ela consentiu inicialmente, porque ela acreditava ser uma coisa, a pessoa acreditava ser uma coisa, e se tornou outra situação, completamente distinta, de que ela não deve procurar os mecanismos para notificar aquele ilícito, né? Ela tem que procurar, deve procurar, ela deve ser acolhida, deve ser recebida, né? A gente... Inclusive, Damaris, esse é um dos pontos, Sérgio, que quando eu fui convidado achei importante vir para contribuir, porque a gente, no Brasil, a gente tem o hábito de pensar, né, de um modo geral, não nós do direito, que sabemos bem ali os limites da lei, mas nós temos o hábito de pensar de que aquela pessoa que participa, ela foi vítima, mas em algum momento ela participou, às vezes ela até é obrigada a cometer algum crime, que ela achou que ela vai ser condenada porque ela participou daquela rede lá de algum modo, né? Mas às vezes ela está sendo abusada, às vezes ela está sendo ameaçada, a família dela, às vezes está com os documentos dela retidos, então ela é obrigada a participar daquilo. Então ela, quando ela se desvencilhar disso, ela procure rapidamente algum mecanismo de apoio a ela para que ela possa contribuir, aí vir notificar, esclarecer para as outras jovens, para os outros jovens, porque como a Ilka bem colocou no início, embora seja uma questão de gênero e de raça, mas nós temos muitos homens também que são vítimas tanto da exploração sexual como da exploração por tráfico de pessoas, às vezes até por tráfico de órgãos, de pele, essas coisas todas, e às vezes a pessoa vai para lá pensando que você é modelo, ou você é um artista, ou isso, aquilo, ou outro, e a realidade é outra porque ele foi enganado aqui inicialmente, então ele consentiu, mas foi enganado aqui inicialmente. E isso atinge crianças também. E aí a gente tem, a gente defensoria, e aí eu me insergo nessa preocupação gigantesca da produção da criança, porque a criança é alvo de tráfico de pessoas e não é um grupo pequeno não, um grupo grande, um grupo grande de adolescentes, de meninas, sobretudo meninas, mas temos crianças menores também, às vezes elas estão desacompanhadas dos pais ali para alguma situação, ou às vezes no interior, no Pará mesmo, às vezes sofrem muito no norte dessa situação, são arrancadas as famílias ali, crianças indígenas às vezes, e essas crianças, elas aí têm um discernimento, a questão aí se torna um pouco mais difícil, um pouco mais difícil por quê? Porque a criança não tem todo esse discernimento que o adulto tem, às vezes se desvencilhar daquela rede ali e procurar um apoio. Então, normalmente nesses casos, são os órgãos de investigação mesmo que têm operado com maior ênfase no resgate dessas crianças e a gente tem buscado orientar nas escolas. A criança, às vezes, é pela internet, está num joguinho, as crianças gostam muito dos jogos eletrônicos, é o mundo hoje virtual, e às vezes elas são encantadas por alguma questão no jogo eletrônico ali, que chama ela para participar de um jogo e a pessoa que está do outro lado lá é um adulto, não é uma outra criança, mas se passa por uma criança, ele se constitui uma criança ali no Avatar, esses jogos mesmo de crianças que hoje são moda, esses jogos têm vários grupos ali de adultos. Então, a polícia, inclusive, monitora isso porque a Polícia Federal, as Polícias Estaduais, porque esses são ambientes mesmo de recrutamento, vamos dizer assim, dessas crianças, porque aí conseguem identificar toda a vida, todo o cotidiano daquela família, daquelas pessoas ali e vai mapeando. Então, a gente pensa às vezes que é seguro, meu filho está em casa, está seguro, não, ele não está totalmente seguro porque a rede hoje é um espaço de abertura. E nos rincões do Brasil, aqueles rincões mais pobres, a gente tem ali redes de atuação e elas ficam ali monitorando as pessoas e às vezes, quando a criança está sozinha, às vezes vem da escola, às vezes vai para algum local, ela se torna alvo dessas situações. Então, a gente tem que realmente redobrar o nosso olhar, realmente, nos aeroportos, às vezes a gente vê os policiais sendo bastante rigorosos com as famílias, ah, mas eu estou com meu filho aqui e estão impedindo o X, Y documentos, porque isso é uma realidade que ocorre e não é um caso isolado que ocorreu uma ou duas vezes, não, ela é uma rede permanente mesmo de sequestro de crianças, a gente tem que estar muito cuidado. Vamos fazer um intervalo no nosso debate, estamos falando sobre o Dia Internacional contra a Exploração Sexual, estou aqui com a professora Damares Medina, doutor Aiko Teodoro e também doutor Edson Marques, defensor público federal e já voltamos. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, última hora, segunda-feira, 23 de setembro de 2024. Lembrando que você pode nos acompanhar com imagens do estúdio, porque estamos no nosso debate e vamos para o segundo tempo desse debate. Agora, nove horas, quatro minutos. Revista Justiça. Debate. Assunto de hoje, o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. Estamos aqui com a professora Damares Medina, ela que é advogada, doutora em Direito, com pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos, professora de Direito Constitucional. Também está conosco a professora Ilka Teodoro, advogada, mestre em Direitos Humanos, pesquisadora do campo violência obstétrica e mortalidade materna, diretora jurídica da ONG Artemis e integrante do projeto Anise Bioética, cofundadora da Associação de Advogados pela Igualdade de Gênero, Raça e Etnia e também ex-presidente da Comissão da Mulher Advogada do ABDF. E conosco também, doutor Edson Marques, defensor público federal e atualmente na direção da Escola Nacional da DPU. Doutora Ilka Teodoro, durante o intervalo aqui muitos assuntos surgiram, mas um outro que eu gostaria que a senhora trouxesse para nós já dentro dos seus estudos. Existe um perfil dessas mulheres que são exploradas sexualmente? A senhora já falou das mulheres indígenas, mas temos assim um biotipo do que acontece? Olha, eu acho que depende muito da região, depende muito da dinâmica no local, porque são vários formatos, são várias dinâmicas de exploração sexual. Você tem as mulheres que são recrutadas para serem enviadas para o exterior e a grande maioria das mulheres traficadas para exploração sexual no mundo são oriundas do Brasil. A gente tem um perfil de mulheres que são recrutadas para fins de trabalho e depois são exploradas sexualmente dentro do próprio país e aí a gente não tem muita diferença de localidade. E a gente tem o perfil das mulheres que são exploradas, como eu falei, em regiões que são muito marcadas por outros tipos de crimes, como as regiões de garimpo, como as regiões marcadas pelo tráfico de drogas, tráfico internacional e que aí existe também um outro perfil de exploração. Acho que o Damaris colocou muito bem a questão da não diferenciação aqui muito no Brasil da prostituição para exploração sexual, porque é isso, as mulheres que estão em condição de muita vulnerabilidade não têm essa condição de escolha e a gente percebe isso, principalmente nas regiões mais empobrecidas do Brasil, então não tem como falar um perfil específico, isso aí realmente vai depender da região. As regiões que são territórios indígenas, a gente sabe que isso tem crescido muito, as mulheres indígenas têm sido usadas para fins de exploração sexual e realmente a região norte, não só a região norte, a gente tem ali um pedaço do Mato Grosso, as regiões de fronteira com essa situação bastante agravada. Então não dá para falar num perfil específico, um biotipo específico, eu acho que cada região vai ter um formato diferente, se a gente especificar e marcar não é só na região norte, a gente estaria dizendo que no restante do Brasil não tem e a gente sabe que isso acontece em todas as regiões do país e menor ou maior grau de uma forma ou de outra, mas isso é um problema nacional, eu acho que não temos nenhuma, nenhum Estado da Federação que não encare e que diga, não, esse problema não acontece no meu território, eu acho que acontece em todo o território brasileiro. Doutora Gamares, vai pegar algum gancho ou vai? Sim. Podemos explorar o papel da democracia ou melhor, da nossa Constituição? Eu acho interessante nós pontuarmos que quando falamos de exploração sexual e tráfico de pessoas e crianças, nós estamos falando da ponta de um iceberg, no qual o feminicídio, a exploração sexual sejam as partes mais visíveis, mas esse iceberg tem um volume gigantesco, às vezes invisível, que sustenta essa ponta visível do feminicídio, da exploração sexual e do tráfico de pessoas, que é a violência de gênero como um todo. e na base disso tudo estão relações absolutamente assimétricas de poder. Então, quando nós falamos dessa questão na perspectiva, por exemplo, dos povos indígenas, eu tenho a visão de que o Estado brasileiro falhou e tem falhado sistematicamente com a preservação desses povos naquelas três dimensões que eu marcava, porque a Constituição ela tem aquele projeto, ela tem aquela intenção, mas cabe a cada um de nós, operadores, e integrantes da sociedade aberta, dos intérpretes da Constituição, concretizar, materializar no dia a dia esse comando constitucional, esse sentimento constitucional e esse projeto. E nós vemos hoje, por exemplo, o Supremo discutindo em múltiplas ações do controle concentrado a questão do marco temporal, mas quando a gente fala de marco temporal, a gente está falando de terra. Quando a gente está falando de terra, a gente está falando da última fronteira mais visível, mais palpável do que seria o direito dos povos originários. E se há essa dificuldade de você definir o que efetivamente poderia ser garantido como terras tradicionalmente ocupadas, imagine todas as outras nuances que são muito mais voláteis, dinâmicas, invisíveis, que estão intrinsecamente relacionadas ao poder. Então, eu acho muito importante a gente ter essa perspectiva maior de que, por exemplo, quando se fala sobre feminicídio, ninguém mata uma mulher da hora para a outra, o companheiro não mata uma mulher, não, isso, a exploração sexual, o tráfico de pessoas são dinâmicas que estão sustentadas numa estrutura patriarcal muito, assim, plurimilenar, e que muitas vezes são banalizadas, são tratadas, normalizadas também, então, é importante a gente trazer esse recorte maior, principalmente na perspectiva dos povos originários constitucional e dos direitos humanos também, porque a gente está falando de direitos humanos, a questão do consentimento que seria um elemento, ela é completamente nula, porque é uma dinâmica muito, é uma área cinzenta, não tem marcadores claros no que diz respeito a essa perspectiva que seria volitiva, da autonomia das pessoas, por isso que os direitos humanos entram para dessa garantia, o protocolo de Palermo também, acho que o Edson pode falar até melhor do que eu, então, é uma prática que remete à escravidão, é uma prática que remete à escravidão, porque quando a gente fala de exploração sexual, a gente está falando de situações análogas ao escravo, a diferença é o trabalho que exerce, se é sexual ou se é braçal ou se é outro tipo de exploração, então, é uma questão tão antiga quanto atual, mas que, muitas vezes, eu acho que o Estado precisa desenvolver mecanismos mais ajustados para enfrentar essa realidade tão antiga, principalmente, no cenário de redes sociais, que escala em dimensões inimagináveis essa prática tão antiga e tão perniciosa, né? O doutor Edson? Então, o Adamares bem colocou o protocolo de Palermo, o protocolo, o Brasil é signatário do protocolo, ele aderiu, internalizou o protocolo, o decreto 5.070, 5.071, se não me engano, agora me fugiu o número dele, mas sim, o Brasil deu em 2000, ele internalizou em 2004, então, nós temos aí já 20 anos do protocolo, e ele teve repercussão interna no Código Penal, inclusive, né? Então, até lá, até antes, nós tínhamos um único delito penal que era esse tráfico para exploração sexual, né? Então, só havia o tráfico de mulheres, o tráfico de pessoas, o tráfico de pessoas para exploração sexual. A partir da adesão ao protocolo de Palermo e a mudança do Código Penal, artigo 149-A, nós tivemos aí uma mudança, né? E a concepção de que o tráfico de pessoas, ele não é só para, como eu já tinha bem colocado aqui inicialmente, não é só para exploração sexual, é também para exploração sexual em muitos casos, mas existe o tráfico para exploração do trabalho, né? A situação análoga à escravidão, ou mesmo para algumas situações até de trabalho doméstico, por exemplo, né? Pessoa, às vezes, é enganada e vai ali, ela é submetida a um trabalho doméstico, é, ah, não tem as mesmas condições análogas à escravidão, mas tem a limitação da liberdade dela de locomoção, Tem a retenção dos documentos dela, todas as situações hoje são tipicadas como crime de tráfico de pessoas, né? Então, o Brasil, hoje, já tem aí, o Ministério da Justiça recentemente, né? Soltou o quarto diagnóstico, né? Embora nós não tenhamos aí uma rede integrada, né? De banco de dados sobre as situações todas, elas caminham para isso, né? Eu acredito que, mais à frente, a gente vai conseguir, através da orientação de direitos e também da comunicação, como bem a Damares colocou, através de mecanismos de prevenção, né? De orientação a ter quantidades ou qualidades melhores dos nossos dados para que a gente possa combater efetivamente. Até como, aí o que eu coloco aqui, e eu acho que é bom a gente refrisar isso, não é uma situação isolada, não é uma situação só do norte, né? As pessoas acham, ah, não, só o norte que sofre essas situações de abuso. Não, não é verdade isso. Brasil inteiro, né? Nós tivemos recentemente Goiás mesmo detectado uma rede de tráfico de pessoas, né? Que vem aqui em Goiás, né? Então, nós temos no sul, as meninas do sul, meninos, meninas, né? Mulheres trans, mulheres cis, e aí nós temos todo tipo de situação Brasil afora, né? Não é situação isolada de um único local, até porque se fosse era muito mais fácil combater, né? É a situação que ela permeia hoje o Brasil inteiro e a rede social, ela permitiu essa amplificação desse mecanismo. Você falou que a pandemia aumentou, então, ainda mais isso? É, foi engraçado, ou seja, na pandemia nós tivemos uma situação atípica, né? Porque como com o isolamento acabou que mudou um pouco do perfil e aí teve uma redução. Mas é aquela redução da retenção que a gente observou, né? Porque logo da saída da pandemia e a Damaris tinha colocado aqui uma questão bem interessante, né? Porque esses sites de pornografia, eles começaram a explorar isso, né? Já que as pessoas estavam retidas em casa ali, então eles começaram a adotar outra forma de exploração, exploração virtual mesmo, né? E com várias formas de abuso, né? Até sequestrando contas e tudo mais, ameaçando através de divulgação de imagens íntimas captadas ali, mas teve uma redução na época da pandemia. Logo em seguida da pandemia, nós tivemos uma explosão, né? O que nós temos ocorrendo hoje é a explosão dessa prática, né? As pessoas indo para o exterior. É, as pessoas são iludidas, vamos dizer assim, o termo acho que melhor é colocado nesse sentido, as pessoas são iludidas, achando que vão para o exterior, sendo, às vezes, captadas pela internet, vão para o exterior para ter uma vida melhor, né? E, de fato, essa é uma preocupação e é uma vontade de todo mundo, né? Todo mundo quer ter uma vida melhor. Então, encantamento fácil, né? Só que, às vezes, vão para o exterior e aí, ah, você vem para trabalhar, você vem para fazer, para estudar e tudo mais, chega lá, não é bem assim, né? Nós temos jovens hoje que tem que tomar muito cuidado com isso também, jovens hoje, que, às vezes, entram nesses sites e dizem, ah, eu quero uma rede de apoio para estudar e para vir para estudar no exterior. Lá não é nada disso, né? Então, todo cuidado em analisar quem está te chamando, o contato que você está tendo, todo cuidado é pouco. Por quê? Porque essas pessoas, às vezes, elas fazem parte do nosso contexto, né? Nosso contexto de vida. é uma pessoa que você conhece, é uma pessoa próxima ali, é uma pessoa bem cuidada, que se insere bem na sociedade ali, né? Então, assim, você normalmente não vai ter desconfiança daquela pessoa. E aí é que ocorrem as piores situações, né? Porque a pessoa vai com aquela confiança de que ela está com toda a credibilidade, às vezes, até tem sistemas que tem hoje, eles são profissionais, né? Sistemas outros que tem uma rede toda profissionalizada, você, às vezes, entra na internet ali com a pesquisa mais rápida, você, ah, não, está tudo certinho, né? Então, assim, a pesquisa também tem que ser muito cuidadosa, identificar pessoas que já foram, realmente que usaram aquele sistema ali, que se de fato voltaram e quando voltaram, como é que é, né? Porque todo cuidado, efetivamente, é pouco nessas situações. É esse protocolo aqui, o decreto 5.015 mesmo? Isso, 5.015, isso. O protocolo de Palermo foi internalizado no decreto 5.015 e 2004. Ele foi, o protocolo foi criado pela ONU em 2000, né? Foi assinado em 2000, o Brasil também se inseriu aí. E em 2004, a gente internalizou através do decreto aí. E o que, por favor, que eu fiquei aqui imaginando, né? Como já bem trouxe o doutor Edson. Hoje, você está lá no Instagram, eu, pelo menos, né? Comecei a dar uma analisada sobre esse negócio. Estudar fora, pronto, vem uma enxurrada de propostas e empresas que ajudam, né? E aí, agora, com ele falando, opa, peraí, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque, às vezes, eles até cobram para dar uma cara que é uma formalidade, mas, lá no final da linha... A história é outra, né? Então, juntando um pouquinho aqui o que a doutora Damaris falou, o que a doutora Edson falou, eu penso assim, a gente tem uma Constituição que garante uma série de coisas formalmente, né? Mas o Brasil, ele tem uma questão não resolvida, que antecede a Constituição, que é justamente a forma como a nossa sociedade se estruturou a partir de uma lógica colonial e escravocrata, né? Foram muitos anos de escravidão e isso faz com que povos originários não sejam considerados cidadãos, com que a população negra não seja considerada cidadã. Então, a gente tem uma Constituição que prevê direitos iguais para todos os cidadãos, mas e aí como é que a gente faz com esses cidadãos que não são considerados cidadãos? E a questão do tráfico de pessoas, a questão da exploração sexual, a questão da exploração para fins de trabalho, o trabalho análogo à escravidão, ela vem dentro dessa lógica, que é bem anterior até a nossa Constituição. Então, o Brasil precisa resolver esse problema crônico que está aí, esse problema estrutural que está aí, antes mesmo da nossa atual Constituição democrática existir. Então, isso é um problema muito sério. E no campo da prevenção, como a gente vinha falando aqui, a questão das redes sociais, das big techs, enfim, a gente não tem como fugir da regulação desses mecanismos de comunicação que estão aí chegando nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, na juventude, vendendo ilusão que a gente sabe que não são entregues, não são concretizadas, e isso é porta aberta para uma gama de ilícitos e de irregularidades que vão atingir todas essas pessoas. E aí dentro está o tráfico de pessoas, está a exploração sexual de meninas, de adolescentes, de mulheres, todos em condição de vulnerabilidade. E a gente tem uma outra discussão que também precisa ser feita, que é a questão da educação. Educação é um mecanismo de se enfrentar à questão do racismo. A gente tem muito pouca observância da legislação. Nós já temos uma legislação hoje que prevê o ensino da história afroindígena brasileira nas escolas. Isso não é observado pela grande maioria das escolas hoje, isso não é tratado. Então, esses assuntos que são considerados tabus, eles simplesmente são esquecidos do ponto de vista da educação. E a gente percebe que isso acaba deixando a população em idade educacional altamente vulnerável, porque essas questões também não são tratadas no campo educacional, nem a questão da consciência sobre essa questão do racismo estrutural. E aí entram todas as questões tratadas com relação aos povos originários, aos povos indígenas e à população negra no Brasil, que também tem essa questão da titularidade de terras para os povos quilombolas. Enfim, estão todos ali dentro da mesma dinâmica de privação de direitos, de não serem considerados do ponto de vista da proteção estatal e a vulnerabilidade para a exploração sexual, porque se a questão sexual é tratada como um tabu e não enfrentada dentro das escolas, como que essas crianças vão saber se estão sendo ali vítimas de algum tipo de aliciamento ou não. Então, esses são assuntos que precisam estar colocados, a gente precisa realmente focar nisso aí para proteger as nossas crianças, que pela Constituição Federal são prioridade absoluta. Mas, infelizmente, o Estado tem falhado em proteger isso. Eu chego um pouquinho mais perto aqui para falar a respeito da nossa Constituição. Existe em todo um ordenamento jurídico, constitucional, mas onde estamos falando? Não existe resposta simples para questões complexas. Eu acho que foi muito bem pontuado aqui, acho não, afirmando, foi muito bem pontuado aqui pelo Edson, pela Ilka. É importante destacar alguns aspectos. Primeiro, o Protocolo de Palermo é um tratado internacional sobre direitos humanos e garantias fundamentais que ingressam no nosso ordenamento jurídico com status constitucional. Já havia uma discussão antes de que, quando o artigo 5º e o artigo 64 protegem os direitos e garantias fundamentais, ele já era ampliativo porque ele não se restringia ao que estava na Constituição, mas depois houve uma reforma que expressamente prevê que a incorporação desse tratado de direitos humanos no nosso ordenamento jurídico tem força normativa constitucional, de emenda à Constituição, o que seja. Então, esse é o primeiro aspecto. E é muito emblemático nós olharmos para o fato de que o Protocolo fala de exploração sexual e tráfico de pessoas. Então, são tipos penais indissociáveis. E, quando a gente fala de exploração sexual, eu acho importante a gente passar uma mensagem aqui hoje que eu já falei, mas eu gostaria de destacar que hoje ela se dá no âmbito presencial, mas, sobretudo, no mercado multibilionário que é a exploração sexual virtual. Nos tempos atuais, dificilmente a exploração sexual se dá apenas em loco. Existe todo um mercado, porque antigamente a gente falava de indústria pornográfica, hoje em dia não. Hoje em dia são os vídeos, também é essa indústria, que envolve toda uma atividade ilegal, exploratória, que afronta a dignidade humana, que envolve todas essas questões de, eu nem diria de ilusão, mas de manipulação de grupos e pessoas extremamente vulneráveis. Então, a Constituição, ela tem esse projeto ambicioso de 88, e eu sou realmente uma entusiasta da nossa Constituição, e eu gostaria de pontuar que os problemas são complexos, as nossas instituições têm avançado, mas todo esse passado e a complexidade, quando a Ilka fala de decolonialismo, da questão racial, dos povos indígenas, dos afrodescendentes, quilombolas, são muitas, é um quebra-cabeça social realmente muito difícil de equacionar, o que não elide a nossa responsabilidade de cada vez com maior acurácia enfrentar esses problemas, e não varrer para debaixo do tapete. E nisso é fundamental, dados, mapeamento, esse trabalho que a Ilka já fez no Norte, o trabalho da defensoria pública, porque os desafios são muito grandes, mas nós vemos em algumas áreas que não estão ligadas a esses marcadores sociais e de raça, um avanço muito mais eficaz do Estado. Então, existem escolhas políticas, de onde você está investindo a sua energia, a sua atenção política, nas eleições, quais são as propostas eleitorais que realmente colocam na centralidade essa vulnerabilidade, esses povos que a Constituição procurou preservar. E eu acho até interessante que eu gosto de falar de uma topografia, de uma topologia constitucional. Ela começa com os direitos de garantias fundamentais, depois vem com o Estado e mais para o final vai deixando as coisas que teoricamente seriam menos relevantes. Os idosos, os povos indígenas, a seguridade social está lá no finalzinho da Constituição. Mas hoje eu proponho uma visão invertida dessa topologia, porque nós temos que realmente virar a Constituição de cabeça para baixo e trazer a prioridade, a primazia para esses direitos que ela procurou preservar, que ela preservou, que ela incorporou no seu texto e trazer um olhar invertido dessa hierarquia e dessa topologia constitucional, mas mais alinhado aos tempos atuais de resgate, porque se a gente for falar de povos originários, eu até uso a expressão de genocídio permanente, porque realmente a resposta que o Estado e que a sociedade brasileira tem dado aos povos que eram os proprietários aqui quando os europeus chegaram, acho que tem sido muito aquém do esperado, aquém do que a Constituição projetou e é, de fato, uma crítica que a gente pode fazer em várias questões de grupos marginalizados, como as mulheres, os negros, os povos indígenas, a Amazônia, o meio ambiente, e por aí vai. Então, nós temos que, eu acho que o mundo em chamas fazer um recado para a gente inverter aí essa topologia constitucional e fazer uma leitura mais voltada para o ser humano e onde nós vivemos. Agora, 9h25, estamos quase já na nossa reta final e eu gostaria de deixar esses minutos finais para trazer alertas, doutor Edson, porque às vezes não é a pessoa que está ouvindo a rádio que passa por isso, mas é um familiar, é a tia, é um tio, o pai, o mamãe, o irmão, por onde podemos começar esses alertas além dessas propostas de emprego, o que mais podemos trazer para o nosso ouvinte ficar atento quanto a essa situação? O Sérgio, bom, já de antemão, agradecer, aqui a participação. Não, daqui a pouco só vai agradecer, vamos agora para os conselhos. Então, mas eu, bom, eu sou pai, tenho duas filhas, por exemplo, e eu acho que você tem que observar o comportamento dos seus filhos, sobretudo das crianças, e os adolescentes também. Obviamente que a adolescência você muda o comportamento normalmente pela adolescência, mas para mim, a questão toda passa de fato pelo seu familiar, Sérgio. Por quê? Porque a família tem que começar a observar ali que tipo de comportamento os seus agregados, os seus integrantes ali, eles estão tendo. Então, quando você começa ali a ter uma criança ou um adolescente que ela vai mudando o comportamento para determinada situação, sob a influência da internet, sob a influência dos meios sociais, isso te chama atenção. Mas isso também não é fácil, isso também é complexo. A Damaris falou das complexidades das causas brasileiras, sociais e econômicas, sobretudo, as sociais que é o nosso dia a dia, essa questão é uma questão muito complexa, sob o ponto de vista é diverso, porque a gente tem, às vezes, colegas na própria escola, na própria faculdade, ou em outros meios mais carentes, em que a pessoa ali aponta como se fosse um emprego, aponta como se fosse um estudo, aponta como se fosse uma possibilidade da pessoa sair daquela condição social. Então, eu acredito, aquelas pessoas que têm contato com outros parentes, contato com o pai, mãe, tios, primos, que se você puder alertar para todo o cuidado daquilo, ou então, pelo menos, dar uma analisada maior sobre aquela situação, ou eventuais propostas, ou eventuais mudanças de comportamento das pessoas, eu acho que ali você começa a ter pelo menos, pelo menos, uma sinalização de que alguma coisa pode estar diferente. Agora, nos locais mais carentes, carros andando ali de forma diferente, pessoas estranhas naquele ambiente, então, aquilo ali é um indicativo de que algo está diferente naquele cenário. Então, se você é um comerciante, se você é o dono da farmácia, se você é o dono da padaria, que você vê ali as crianças andando, as adolescentes, as mulheres, você está vendo que tem um movimento diferente ali, chama a polícia, liga para a polícia, às vezes a polícia, olha, estou observando aqui um movimento diferente, é um carro diferente passando aqui, e a gente começa a observar, quem está ali no comércio no dia a dia, vê que tem pessoas diferentes trafegando naquele local, isso é um alerta. Então, eu acho que é um trabalho que não só a família, mas a sociedade toda deve encampar isso, os comerciantes, de um modo geral, tem que ter essa preocupação, esse olhar, para ver se existem mesmo movimentos diferentes ali, e os pais dentro de casa, sobretudo, pelo acesso, que seus filhos têm a rede mundial, sobretudo, as pessoas têm um pouco mais de condição, mas mesmo as famílias carentes hoje, os lindos estão no celular e às vezes no celular, eles conseguem aí acessar coisas imagináveis, então também dá ali uma olhada no celular, botar esses monitoramentos, aí a criança fala assim, mas minha privacidade, igual a minha filha um dia diz, mas minha privacidade, privacidade dentro de casa é nossa privacidade, somos uma família, então a privacidade é a privacidade de todos, do mesmo jeito que meu celular, elas sabem a senha, eu sei a senha delas e tudo mais, e aí a gente vai se acompanhando, porque essa proteção que de fato a gente deve ter, o mundo não é fácil, o mundo é perigoso, mas também o mundo a gente precisa viver, então a gente vai ficar já ao lado também, dentro de casa, preso, sem sair, sem aproveitar o que o mundo tem, mas a gente, enquanto comunidade, se a gente pudesse se proteger melhor, então está vendo uma criança diferente, só para dar esse exemplo, ou seja, passou um programa um tempo atrás, uma pesquisa na rede social, um programa, na verdade uma entidade fez um teste, ela botou uma criança negra na rua, e aí todo mundo passava aquela criança negra e nem olhava para aquela criança negra, botou uma menina loira na rua, todo mundo acolheu aquela menina loira, então calma lá, que sociedade nossa é essa que a pessoa negra ela não é uma pessoa, então a gente tem que tomar cuidado não só com as pessoas, só com as crianças brancas, porque as crianças negras também elas são raptadas, e normalmente é essa criança que ela é raptada, porque não tem essa proteção toda, a sociedade não olha ela no sentido de proteger, ela é um menino de rua, e mesmo que se fosse um menino de rua, ela não pode ser um menino de rua, às vezes ela tem um contexto social que a gente não sabe qual que é, e aí ela é um menino que está em situação de rua, então ela também tem que ser protegida pela sociedade, então acho que esse cuidado é importante. Doutor Edson deixou alguma coisa ainda de alerta, porque já trouxe tantos alertas interessantes e bons. Eu acho que eu deixaria, eu tenho dois filhos adolescentes também, e eu sempre brinco com eles falando bem na linguagem deles, eu tenho um menino e uma menina, uma de 17, tinha um de 15, e a vida não é um morango, a gente brinca, se a vida não é um morango, então assim, é sempre um alerta para que não tenha nada muito fácil, então se chegou ali, fácil demais, uma promessa de muita facilidade, de dinheiro fácil, de olha, vai chegar a isso, num lugar que realmente o que impere a dificuldade é para se desconfiar, não tem facilidade assim no mundo, ninguém dá nada de graça para ninguém, então é sempre ficar esse alerta de que olha, se estão oferecendo muita facilidade, é para ficar de olho, conversa, e é isso, para quem tem filho e adolescente, a gente está sempre perto, sempre observando, sempre acompanhando mesmo de perto todos os passos, mas a gente sabe que a realidade da maioria das crianças, dos adolescentes do Brasil, não são os pais por muito perto, até porque tem uma jornada de trabalho extenuante, às vezes tem que trabalhar em cidades diferentes, então a gente sabe que a realidade é outra, e o que falta mesmo para as crianças nos rincões do Brasil é a presença do Estado mesmo, esse Estado, que como o doutor Edson já falou, ele faz diferenciação entre as pessoas, é a proteção voltada para um, mas a gestão, que a gente chama de necropolítica, de biopoder, biopolítica, que é justamente a gestão das questões de forma diferente para as populações com perfilamento racial, com base em perfilamento racial. Doutora Damaris, qual a alerta que a senhora deixa também? Bom, o meu alerta vai para você, que indiretamente, vocês, para quem está nos ouvindo, indiretamente, financia essa rede de exploração sexual, virtual, porque muitas vezes quando você está consumindo esse tipo de produto, você está ajudando uma indústria multibilionária, nós temos alguns dados que lucram em torno de 8 a 12 bilhões por ano, e muitas vezes você não sabe de onde vem aquele vírus, aquele material que você está consumindo, então é importante também a sociedade alertar para o fato de que ela pode estar sendo também um vetor de propagação dessa violência, de propagação dessa exploração, então, como é uma prática muito difícil do Estado atuar preventivamente, eu acho que é importante essa conscientização sem esse perfil de moralismo social ou religioso, mas que você pode estar de fato estimulando uma rede criminosa, complexa de exploração e uma autoanálise para não participar desse tipo de conduta numa perspectiva criminológica, numa perspectiva sociológica, você também individualmente ajudar a proteger esse segmento e essas pessoas que estão em situação, nós sabemos de extrema vulnerabilidade sendo explorados, então, vai esse alerta aí para cada um de nós como integrantes da sociedade. Agora sim, vamos para os agradecimentos finais e as considerações dos nossos convidados, começo agradecendo o doutor Edson Marques, defensor público federal, atualmente na direção da Escola Nacional da DPU, doutor Edson, muito obrigado por estar conosco, o senhor ficou devendo aí os e-mails, os contatos que a população pode ter com a DPU. Isso, Sérgio. Quer que eu já faça os meus agradecimentos também? Posso? Agora sim. Sérgio, então, agradeço muito, mas primeiro vou agradecer a essas duas belíssimas mulheres que estão aqui com a gente, fantásticas, muito inteligentes, de um conhecimento ímpar, aprendi muito aqui nessa manhã com elas, fico muito agradecido, viu, doutora Ilk e doutora Damares. Sérgio, também muito obrigado, agradeço aí a possibilidade e a participação nesse dia, nessa manhã agradável, segunda-feira, e aos nossos ouvintes. Então, eu queria deixar aqui o contato da Defensoria, são três contatos, primeiro, o site da própria Defensoria, ele tem lá um formulário que você preenche nesses casos, se você conseguir ter acesso, você consegue preencher lá, tem um banezinho lá e diz, trafe de pessoas, você clica nele, você consegue entrar rapidamente e preencher um formuláriozinho, rapidinho esse formulário e aí ele já internaliza, a gente já dispara todos os mecanismos de atuação, tá? Então, www.dpu.gov.br ou www.def.def.gov.br e aí a Internacional, esse é o nosso apoio internacional, nosso organismo que atua, a gente parceria com o Ministério das Relações Exteriores, é internacional arroba dpu.gov.br e o nosso grupo de atuação específica, que é um grupo especializado na atuação no tráfico de pessoas, é T, é de Edson, T de Tatu, P de Paulo, arroba dpu.def.br. Então, são essas possibilidades aí, rapidamente, quem tiver um celular pode mandar, que o pessoal trabalha praticamente 24 horas nessa atenção, Sempre há um plantão nesses casos, viu? Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, doutor Edson Marques, também agradeço, doutora Ica Ilka Teodoro, advogada, mestre em Direitos Humanos, pesquisadora do campo de violência obstétrica e mortalidade materna, também diretora jurídica da ONG Artemis, integrante do Instituto Anis de Bioética, cofundadora da Associação de Advogados pela Igualdade de Gênero, Raça e Etnia e ex-presidente da Comissão da Mulher Advogada da UAB do Distrito Federal. doutora Ica, muito obrigado. Eu que agradeço, Sérgio, mais uma vez, o convite, dizer que é uma satisfação e agradecer por você estar sempre pautando esses temas que são super relevantes, eu acho realmente o trabalho desempenhado aqui pelo programa fundamental e essencial para que a sociedade conheça aí, né, a fundo sobre todas essas temáticas. muito obrigada, agradecer aos interlocutores, desejar uma boa semana para todos os ouvintes e para nós. Muito obrigado. Também agradeço a participação da professora Damares Medina, advogada, doutora em Direito, com pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos e professora de Direito Constitucional. Obrigado por estar conosco, professora. Obrigada a você, Sérgio, pelo convite e eu quero aderir os parabéns da Ilka, destacando o papel essencial da Rádio TV Justiça, eu acho que o Judiciário Brasileiro é um dos poucos no mundo que tem esses canais institucionais de comunicação e diálogo com a sociedade que nunca se furtam de pautar esses temas fundamentais para o nosso dia a dia e para os direitos humanos. Agradecer ao Edson, aprendi muito com ele aqui hoje e à Ilka, que é uma amiga do coração já muito antiga e a quem eu admiro e com quem eu aprendo todo dia, é sempre um privilégio e agradecer a todos que nos assistiram e ouviram nessa manhã de segunda-feira. Por falar, assistir esse vídeo vai estar disponível também no YouTube para ser assistido quando quiser. Agora, nove e trinta e sete intervalo na volta tem a semana do Judiciário, vamos saber a pauta do Supremo Tribunal Federal conversando com a consultora jurídica da Rádio TV Justiça, Rana Gomes. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.